Está valendo para você, Corinthians e Portuguesa, jogo da quarta rodada no Paulistão. É isso mesmo. A competição já se encaminha para a fase final, mas só nesta terça-feira, Corinthians e Portuguesa finalmente se enfrentaram. No segundo de quatro jogos, em oito dias, Tite colocou em campo um time reserva. Mas quem foi que disse que time reserva é sinônimo de jogo sem importância? Essa partida valia para muita gente. A começar pelos meninos do futsal para-desportivo do Corinthians, que viraram mascotes para lembrar o dia internacional da síndrome de Down, comemorado no último sábado. O meu time é Corinthians. Eles curtiram a fama que emocionaram. E torceram por outro cara, para quem o jogo desta terça também valia muito. É o Fagadelovi. Escalado como titular, o camisa 29 do Corinthians queria, de qualquer jeito, marcar seu primeiro gol pelo novo clube. E ele bem que tentou. O bola está passando perto, o goleiro está pegando, está batendo na trave. Um pouquinho de falta, eu acho, porque o trabalho não está faltando. A gente vem falando para ele ter tranquilidade. O novato dá conselhos com conhecimento de causa. Se o dia não era de Wagner Love, acabou sendo do jovem atacante de 18 anos. Contra a portuguesa, a Malcom fez pela primeira vez na curta carreira, dois gols em uma mesma partida. Com o resultado, o jogo acabou valendo muito para o próprio Corinthians. Os três pontos garantem a equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista. E quem também fez valer a oportunidade foi o atacante Malcom. O jogador, que era titular no ano passado, perdeu espaço com o Tite no início dessa temporada. Como o Tite fala, todos são titulares. Então a gente vem entrando, ou às vezes nem indo para o jogo. Mas chega com a cabeça erguida e chega no jogo e mostra o que tem.